O governador José Mello anunciou hoje o nome do novo secretário de segurança do estado, delegado federal Sérgio Fontes, que já foi superintendente da PF no Amazonas e é atualmente presidente da Agência Nacional da Polícia Federal em Brasília. Fontes disse que pretende fazer mudanças nas polícias militar e civil. Já o coronel Paulo Roberto Vidal, que deixa a secretaria, vai compor uma comissão de segurança pública na sede do governo. É, e o fim de semana foi violento aqui na capital. 16 mortes foram registradas. Uma delas, uma execução na Compensa e a outra, um esquartejamento de um indígena no Tarumã. Ismael da Silva, de 27 anos, foi morto com cinco tiros no bar do Ladeirão, na Compensa 2. Segundo populares, o motivo do crime teria sido um acerto de contas do tráfico de drogas. No local do crime, a polícia encontrou cápsula de pistola .40. Os disparos atingiram as costas e o abdômen da vítima. Ainda na Zona Oeste, na tarde de ontem, um corpo esquartejado foi encontrado dentro de uma mala em um terreno baldio na estrada do Tarumã. A vítima tinha características indígenas e apresentava 35 anos. Segundo informações da polícia, o caso está relacionado também ao tráfico de drogas. Não comum, mas não é o primeiro caso que a polícia tem que atender dessa natureza. A questão da violência, da forma, do modo operante das facções criminosas tem sido dessa maneira. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E já essa tarde, dois corpos foram encontrados no Rio Negro. O repórter Fred Rocha tem as informações. Olá, Marcela. Antônio Marcos Carpina, de 23 anos, e José Luiz de Souza, de 52, eram moradores da comunidade Santa Maria, distante a uma hora e meia de barco daqui de Manaus. Segundo as famílias, eles eram vendedores digestivas. Por isso, toda semana, na quinta-feira, saíam para trabalhar vendendo os produtos pelas comunidades ribeirinhas e retornavam no sábado. Mas não foi o que aconteceu da última vez. Por isso, a polícia e o corpo de bombeiros foram acionados. Ontem, um morador ribeirinho, próximo ao local, encontrou o barco à deriva. Segundo ele, havia muito sangue pelo barco e também o barco estava bastante danificado. Hoje, ao meio-dia, o corpo de bombeiros encontrou os dois corpos boiando no Rio Negro. Nos corpos, há sinais de perfurações e também de que tenha havido uma luta corporal no barco. Por isso, o indício é de que tenha acontecido um latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia está investigando o caso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. E agora nós vamos falar novamente ao vivo com a Maral Augusto sobre o atentado à universitária Denise Silva, o advogado da suposta mandante do crime, a Marcelane Schumann, que é o advogado José Bezerra de Araújo. A Maral entrou com pedido de acesso aos autos do processo que correm em segredo de justiça. Agora, a Marcelane não volta ao Brasil porque ela tem medo de ser presa, é isso? Olha, Marcela, dá a perceber, pelo que já disse o advogado da Marcelane, que ela está apavorada. É por isso que ele deve, a partir de amanhã, entrar com um pedido de relaxamento de prisão preventiva para que ela possa, então, retornar ao Brasil. O retorno dela está marcado para o dia 5 de janeiro. No entanto, se houver o relaxamento da prisão preventiva, ela pode antecipar a volta ao Brasil. Ainda não se sabe em que cidade dos Estados Unidos ela está. Tudo indica que esteja em Miami, isso não foi divulgado ainda. Mas sabe-se, sim, que ela está nos Estados Unidos e teme bastante. Está com medo de ser presa, sim. É interessante a gente falar que o caso ganhou repercussão a partir do dia 12 de novembro, quando a universitária Denise Almeida da Silva teve a tentativa de homicídio contra ela lá em uma academia no centro da capital. As imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que um dos suspeitos chega e atira três vezes. Dois dos tiros acabaram atingindo a universitária que foi socorrida e dois dias depois recebeu alta. Marcela, é interessante falar ainda que quatro pessoas já foram presas. O caso, como você mesmo falou, segue em segredo de justiça. Volto com você no estúdio. Obrigada, Mara Augusto. Ao vivo da Zona Sul. A gente se vê amanhã às 5h15. Até lá. Legenda Adriana Zanotto